Essa é a última parte dos quatro vídeos de reação do Ned Rabugento sobre os trailers que estrearam nos últimos dias, que eu fiz primeiro de X-Men, o segundo de Independence Day, depois eu fiz Star Trek e agora eu estou fazendo de Martyrs. Por que eu estou fazendo a reação do trailer de Martyrs? Porque é um filme, é um dos filmes mais incômodos que eu já vi na minha vida, é um filme que eu posso dizer assim, ele não é uma facada no estômago, ele é uma facada no estômago, uma apunhalada no coração, aí pega a faca, sabe, enfim, enfia assim, arranca metade da sua pele e te pendura em algum cara. É um filme extremamente foda que eu já indiquei em diversos vídeos aqui no canal e agora inventaram de fazer uma, sei lá, refilmagem de Martyrs, refilmagem de Martyrs, puta que pariu, os caras tem merda na cabeça. O merda aqui também parou, deixa eu arrumar isso aqui. E filmagem de Martyrs, puta que pariu, não faz sentido, não faz sentido. Então tá, vamos. Tá tudo certinho? Tá. Eu achei que nem tava gravando essa merda. Tá tudo certinho? Tá. Onde eu coloquei o controle? Vocês podem perceber que eu estou semi-nu, eu gravei os outros vídeos também, nu, na verdade, né, que eu falo semi-nu pra se ficar mais bonitinho, porque eu espero alguma marca de camiseta patrocinar o Nerd de Abugento. Na verdade tá calor pra cacete e aí eu decidi não colocar camiseta. Eu saí do banho agora, então ainda tô meio fresquinho, tomei um banho de talco pra não ficar grudando. Coisa de véio pra ficar tomando banho de talco. Não, não tomei um banho de talco, isso é mentira. Então é isso, vamos fazer o vídeo de reação ao filme Martyrs. Se você não assistiu ao filme Martyrs original, assista. Assista. É a principal indicação que eu dou pra você nesse final de ano. Assista durante o Natal. Melhor opção, assista Martyrs durante o Natal. Vamos dar o play nessa merda aqui, vai? Vamos ver o que eles estão querendo fazer com isso. Martyrs eles explicam? Ah, é uma versão americana. E aí os caras explicam o filme no trailer. Caralho, os caras explicaram a melhor parte do filme no trailer. Não, vai virar um filme só não. Não vejam, não vejam. Não vejam, não vejam, não vejam, não vejam essa versão de Martyrs. Não vejam a refilmagem. Vejam o original. Caralho. Eles acabaram de entregar o filme inteiro. O que é legal no primeiro filme, não vejam nem esse trailer. Para de ver esse vídeo agora. Para de ver esse vídeo agora, baixa o original. Martyrs, original francês. Os americanos estão cagando de novo. Os caras entregaram o que é legal nas primeiras frases do filme. Não, não. Eu achei que podiam ser uma refilmagem legal, mantendo o clima, alguma coisa assim. Ai, caralho. Como o americano caga no que é bom? Eles tratam o espectador como idiota. Eles tratam o espectador como idiota. Eles pegam o espectador pela mão e falam, vem cá. É isso que tá acontecendo. Você é burro. Eu tenho que te explicar o que tá acontecendo pra você entender, porque você é limitado. Você, sabe, sei lá, talvez você se desse bem nas Paralimpíadas, mas você não consegue viver no mundo normal. Sério. 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 Não. Os caras entregaram o trailer. O trailer não, eles entregaram o filme nas primeiras frases do trailer. Cara, não. Não veja esse trailer, não veja o trailer e não veja a versão americana e assista a versão de Martyrs, francesa, que é, talvez, pra mim, um dos filmes mais perturbadores de todos os tempos. É foda pra caralho. Eu já falei isso aqui 500 vezes. Eu indico esse filme 500 vezes. Se você não viu ainda, veja. Baixe e assista no Natal. Pronto. Se você não achar em nenhum lugar, não achar no Google Play, não achar na Netflix, você baixa e assiste no dia de Natal com a sua mãe e a sua avó junto com você. Família, todo mundo reunido, comendo peru de Natal e assistindo Martyrs. É a dica que o Ned Rabugento dá pra vocês. Mas não. Pelo visto, mais uma cagada de refilmagem americana. Mais uma cagada. Cagada. Sério. Sério, gente. Eu tô decepcionado. Eles entregaram o filme. Eles entregaram o filme. Eles entregaram a coisa mais foda do filme. Não. Eu tô decepcionado mesmo. Ainda bem que eu deixei esse trailer por último, senão ele teria estragado os outros. Ainda bem que eu deixei ele por último. Ainda bem. Ainda bem. Aliás, se você não viu, vejo os outros também. Caralho, agora eu fiquei chateado. Não vou mais gravar vídeo hoje, não. O vídeo da série do mês só amanhã. Agora eu fiquei triste. Droga.